E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta finalmente com o The Sims 4 no canal galera. Então galera, só que o vídeo de hoje não é gameplay, tá? O vídeo de hoje é especial, um vídeo diferente. Por quê? Porque eu preciso do apoio de vocês, tá? Preciso da opinião de vocês a respeito de algo muito importante. Mas antes de falarmos deste algo muito importante, gostaria de apresentar pra vocês uma família nova que eu criei aqui e que eu vou começar série. Mas que também pra começar essa série eu vou precisar de vocês, tá? Então vamos aqui na galeria porque eu já criei os Sims e eu coloquei na galeria. Então vocês já podem acessar a galeria e baixar se vocês quiserem também, tá bom? Esses são a família Emoji, galera. Emoji. Por que Emoji? Porque a gente está falando muito de Emojis ultimamente. Vai ter um filme no cinema sobre Emojis. E eu disse, peraí, caramba, eu preciso fazer alguma coisa relacionada a Emojis. Então eu vou fazer no The Sims 4. Então eu criei aqui a família Emoji, tá? Esse aqui é o Frederico Emoji e ela se chama Graça, tá? Graça Emoji. E aqui estão as aspirações e traços e tudo mais. Vocês podem ver por aqui. Ela quer, essa sim, quer encontrar aquela pessoa especial e ter uma vida gratificante com ela. Bom, ela é casada com ele e eu espero que ele seja essa pessoa, né? Eu espero. Ela é apaixonada, né? Essa aqui é a traça secundária dela. Ela é muito amorosa. Ela é sedutora, tá? Então ela vai ter muito sucesso no romance. E aqui estão os traços dela. Guto, ela gosta de comer pra caramba, né? Ela tá gordinha até de tanto comer. Os dois adoram comer. Porque comer é muito bom, né? É bom demais. Então, ela é romântica e ela é familiar. Então ela vai querer fazer uma família. Uma família bem grande, de preferência. Enquanto ele, ele quer ser o super pai, tá? Ele quer ser o melhor pai de todos. A secundária dele, ele é um sim doméstico, tá? Ele desenvolve seus relacionamentos familiares mais rapidamente. Também é glutão. Ele é romântico e alegre. Então, esse aqui é a família Emoji. Aqui eu coloquei uma pequena descrição que eu vou ler pra vocês aqui. Essa é a família Emoji, recém-chegados a Sin City. Como será que eles vão lidar com as diferenças raciais? Será que todos os acharão diferentões? Ou os aceitarão numa boa? Acompanhe a série no canal Mundodrix. Aí coloquei o link do canal, coloquei o meu nome e as hashtags. Vocês vão poder baixar essa família aí, tá? O único conteúdo personalizado que eu tenho aqui é a skin amarela, tá? Porque não tem no The Sims a cor amarela pra pele. Então, eu tive que baixar. Então, eu vou deixar o link pra vocês baixarem a skin amarela, tá? Que é um mod, que vocês vão colocar na pasta mods. Tenho certeza que todos vocês sabem mexer com mods no The Sims. Mas é muito simples, gente. Muito simples. Tem uma pasta lá dentro dos meus documentos, Electronic Arts, The Sims 4. Tem uma pasta lá que se chama mods. É só colocar lá dentro o arquivinho do mod e pronto. Abriu o seu The Sims que vai estar funcionando direitinho. Simples assim. Depois que vocês baixarem o mod da cor da pele, aí vocês baixam a família pra funcionar, tá bom? Outra coisa importante que eu tô usando aqui, coisas, itens dos pacotes, tá? Pacotes e expansões que eu tenho aqui no The Sims. Então, isso pode ser um complicador pra vocês. Ou não, tá? Então, eu tô usando aqui. Vida na cidade, vida em família, junte-se a galera, festa de fim de ano, noite de cinema, glamour vintage, vampiros, retiro ao ar livre, ao trabalho, tá? Então, é bom vocês terem todos esses. Se não tiver, talvez, de algum conflitinho aí de item, aí vocês trocam uma roupa, um acessório. Eu não sei como é que funciona isso, porque eu nunca baixei algo que eu não tinha determinado item. Então, não sei, tá? Mas se tem algum problema, vocês me avisem aí, tá? Que aí eu tento pegar essa família aqui, duplicar ela e talvez criar só com conteúdos do The Sims. Jogo base. Certo? Então, qual é a minha ideia pra essa família emoji? Eu quero levá-los pra morar em Willow Creek. Bora lá pra Willow Creek. Então, vocês terem aqui dois espaços pra construção. E eu gostaria de uma casa, uma casa especial. Só que essa casa vai ter que ser feita por vocês. Um de vocês, tá? Então, eu gostaria que vocês construíssem uma casa bem bacana pra esses dois Sims morarem. Como ali o lugar é muito pequeno, provavelmente mais pra frente a gente vai ter que se mudar e ir pra um outro lugar. Talvez, não sei. Ou a gente fica no aperto. Porque é de 30 por 20, talvez não seja tão pequeno assim. Acho que não é tão pequeno assim, porque a casa do Valdomiro Anésio também é 30 por 20. E a casa dele é bem legal. Tem em cima e embaixo e ainda tem o porão. Então, vocês podem fazer também assim. Vocês podem fazer dois andares, podem fazer o porão. E aí fica uma casa grandona, tá? Eu preciso que tenha pelo menos dois quartos. Tá? Dois banheiros. Porque geralmente dá um certo probleminha banheiro, né? Então, geralmente é bom ter um banheirinho pequenininho embaixo e um banheiro maior em cima, onde estiver os quartos. Eu não sei como vocês vão fazer essa casa, mas é interessante que seja assim. E outra coisa que é muito, muito importante. Como vocês devem ter visto, eles são muito coloridos. Eles gostam de cores. Muita cor. Eles adoram cores porque eles são alegres. Eles gostam de vida. Então, eu gostaria que a casa fosse bem colorida. Fosse bem criativa. Então, eu acho que vocês vão conseguir aí um resultado muito bacana. Eu tenho certeza que vocês são super criativos. Ainda mais se tratando de The Sims, né? Então, eu gostaria que ela fosse bem coloridona. Não precisa se preocupar com... Ah, isso combina com aquilo, com aquilo outro. Não se preocupem com isso, tá? Eu quero ver a criatividade de vocês, tá bom? Então, é isso. Com relação à família Emoji, é isso. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês... Agora, a gente tem que voltar para o menu principal. Então, temos aqui estes séries, que são as séries que eu fazia antigamente. E eu gostaria de saber de vocês se eu devo voltar com essas séries ou abandoná-las e começar séries novas. Então, eu vou criar uma postagem no Facebook. E eu gostaria que vocês me seguissem lá na fanpage e conversassem comigo. E a gente vai trocar uma ideia. E vamos fazer uma votação. Vamos ver o que a gente vai fazer com essas séries aqui, tá? Então, para vocês darem uma relembradinha básica. Esse aqui é o Diego Lobo, tá? É do Vida na Cidade. Ele mora num apartamento. Ele é super rico. Ele é um crítico de arte. E ele quer ser milionário. Esse é o desejo dele de toda a vida. Ele quer ser milionário. Essa série aqui, para falar a verdade para vocês, eu comecei bem empolgada, mas depois se tornou um pouco maçante, um pouco chata demais. E eu, particularmente, não gostaria de retomá-la, tá? Já essa aqui, em busca de Sixam, o nome da série, eu gostaria muito de retomar. Porque ela tem como objetivo alcançar, descobrir esse lote secreto que se chama Sixam. Que é basicamente um planeta, um outro lugar, sei lá, alguma coisa alienígena. E a gente vai acessar através do foguete. Então, ela é a cientista. Ela se casou com esse carinha aqui, que inclusive eu não me lembro os nomes mais, gente. Eu preciso entrar no jogo para relembrar os nomes. Não é todo mundo que eu lembro. Eu sei que é Cunha, mas eu não me lembro o nome dela. Eu sei que ela se chama alguma coisa Cunha. Desculpem aí. E ela se casou com ele. Eles dois trabalham lá no laboratório. E ela tem que construir aquele foguete lá, que ainda não começou a construir. E tentar chegar a Sixam. Essa série aqui, eu acho que é bem interessante. A próxima aqui é da Catarina Alves. Tá? É aquele desafio da viúva negra, que eu criei aqui no canal, há um tempo atrás. Onde o objetivo principal é que ela se casasse e ficasse viúva cinco vezes. Tá? Então, esse save aqui, tá complicado. Porque eu acessei ele e não tá contabilizando as mortes mais. Depois de várias atualizações que o The Sims teve, parece que a conquista da viúva negra, ela resetou. E aí, então, se perdeu todos os casamentos dela. Então, tá lá. Tá na memória dela que ela se casou e tudo mais. Mas as lápides, elas estão bugadas. Eu tenho só apenas uma lápide que funciona lá, que é de um marido dela que ela matou, né? Então, eu não sei como é que vai ser. Talvez esse aqui não seja uma boa retomada. Talvez. Essa aqui é a Legado dos Ribeiro. Esse aqui é a família Ribeiro que eu trouxe do The Sims 2 para o The Sims 4. Temos a Jonete, o Miguelzinho, né? Não sei se vocês se lembram. Só que em formato The Sims 4, né? Então, esse aqui, o objetivo dessa série era chegar até a décima geração de Ribeiros. É um legado e teria que ser dez gerações. Mas eu não consegui passar da segunda geração. Não sei se é interessante ou não voltarmos com essa série. Talvez ela fique um pouco meio que travadona lá no passado. Não sei. Talvez não seja uma boa. Essa aqui é Do Lixo ao Luxo, o Valdomiro Anésio e sua família constantemente crescendo. Ele já está com quatro filhos aqui. A gente finalizou a série. Ele estava com três filhos. Aí eu continuei jogando com ele. Aí ele ganhou mais um bebezinho. Está até na fotinho ali. Está no colo da mãe ali, né? O pessoal pede muito para que eu volte com Do Lixo ao Luxo. Que eu faça uma segunda temporada. E eu acho que talvez seja interessante. Talvez. Então, vocês vão precisar me dizer. Se vocês querem que eu volte com Do Lixo ao Luxo, fazendo uma segunda temporada. Apesar de que ele já não está mais no lixo. Mas ele também não chegou ao luxo completamente. Eu tive que finalizar a série antes dele chegar à riqueza, né? Ele não chegou na riqueza. Ele está vivendo bem. Ele está numa casa boa e tudo mais. Mas ele não é rico. Ele está vivendo bem, né? Talvez a gente possa dar uma continuada aí. Essa aqui é a série As Camaradas. Que eu trouxe as meninas da série de Minecraft. Que eu não sei se vocês se lembram. Que a gente fez As Camaradas. Então, é a Nanda Play e a Tiesca. E eu decidi trazer para o The Sims 4. Então, tem um objetivo específico. É apenas uma série onde eu estava jogando com as meninas e tudo mais. E eu não sei se seria interessante a gente retomar. Daí depende de vocês. Eu vou deixar os links todos aí na descrição. Todos os links dos primeiros episódios e tudo mais. E aí a gente vai analisar aí para ver o que acontece. Por último, aqui temos a Pink, que não chegou a ser uma série. Ela é apenas uma sim que eu criei para participar do desafio do Fruto Proibido. Que aconteceu recentemente. E a gente pode até começar uma série com ela. Mas eu não sei que nome dá. Sinceramente, eu não sei. Vocês podem também opinar. Vocês podem dar sugestões. Fico aí à inteira disposição de vocês. Estou aberta a sugestões, certo? E é isso. Acho que as séries são essas aqui. Agora eu vou postar lá no Facebook. Vou colocar o link na descrição. E eu gostaria que vocês me ajudassem a decidir se voltamos ou não voltamos com essas séries antigas. Também temos as séries de The Sims 3 também, que ficaram paradas no tempo. Eu não sei se devo voltar ou não. Então a gente vai fazer um recapitulado do que aconteceu nessas séries. E tentar ver se vale a pena ou não voltar. Então eu conto com a ajuda de vocês. E não se esqueçam da família Emoji. Eu gostaria muito de começar essa série. Em breve. Talvez quinta ou sexta-feira. Será que fica bom para vocês? Será que dá tempo de vocês fazerem aí as suas casinhas? Eu ainda tenho que decidir qual casinha eu vou escolher. Então caprichem aí na casinha, porque a casinha mais legal, aquela que ficar muito bacana, eu vou escolher. Se por acaso mais de uma ficar bem bacana, eu vou escolher umas três e vou colocar em votação. E aí vocês todos vão poder me ajudar a decidir qual casinha que eu vou trazer para o canal. Para a série. Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês me ajudem aí a gente definir todos os conteúdos de The Sims que a gente vai ter no canal. Além das séries, eu quero trazer coisas extras, vídeos aleatórios de The Sims com dicas, com conteúdos personalizados, com mods. Qualquer coisa assim que eu achar interessante sobre The Sims 4, 3, 2, eu quero trazer para vocês. Tá bom? Então é isso aí. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.